Conseguiu? Consegui, tô fazendo vídeo. Pelé? Aham. Tafarel de novo. Pegou o Tafarel? Peguei. Sócrates. Deu pra pegar o Sócrates? Colcão. Didi. A Marta. Formiga. Ah, tá. Roberto Carlos. Fica só um, que ele não representa. Repensando. Peraí. Ele também, tá bem. Tá, tá bem. Pelé de novo. Peraí. 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 Vamos aqui para o outro Mas não saiu o Zico Tá, tá bem, tá bem Dilma Tá enxergando Todo mundo tá enxergando Aqui, ó Aqui que vai aparecer os outros É Ai, olha ele aí, ó Não quer que me escutar Pegou o Zico Agora mandou a minha